Olá, hoje o boletim da vereadora Edir Salles homenageia a cidade de São Paulo, a locomotiva do nosso país, que está completando 462 anos. Para falar das coisas boas da nossa capital, por que não começar pelo que nós temos de melhor? As pessoas, essa gente lutadora que acorda cedo e dorme tarde, que se empenha, é dedicada e tem orgulho de ser referência em nosso país e no mundo. Gente acolhedora que recebe bem turistas e imigrantes dos quatro cantos do mundo. A nossa cidade é multicultural. Aqui a gente planta esperança para colher conquistas. São Paulo, 462 anos de progresso, de muita luta, de muita garra. E sabe quem é responsável por todo esse progresso da nossa cidade? Você, você que trabalha, você que levanta cedo, você que vai à luta, você que enfrenta trânsito, chuva, frio, sol, você é o grande responsável. Você que nasceu em São Paulo e você que não nasceu, mas escolheu São Paulo para viver. Parabéns a São Paulo, mas parabéns, mais parabéns ainda a você. E eu quero dizer para você que eu estou aqui não somente parabenizando a cidade de São Paulo, também para me colocar à disposição para que você possa encaminhar as suas demandas, não é? Nós que continuamos na Câmara Municipal de São Paulo, defendendo essa cidade, apresentando projetos de interesse social. Quero me colocar mais uma vez à disposição, dê a sua sugestão, encaminhe as suas demandas, e na nossa rede social, para que a gente possa se comunicar cada vez mais para melhorar a nossa cidade. Então, um grande abraço a você e Deus abençoe a sua vida. E conte sempre comigo, amiga de sempre, Edir Salles. Música Música Legenda por Sônia Ruberti